Agora, o homem real e diferente da mulher, na opinião de vocês, diante da orfandade ou do sentimento de orfandade? Eu estou pensando, é importante dizer o sentimento, porque tem muitos lares em que a criança, o adolescente ou o jovem, ele não é órfão. Literalmente falando, porque os pais estão lá. Mas há o sentimento por falta de relacionamento. E eu me sinto alguém que passou por isso, e graças a Deus foi resolvido o problema. Eu estou perguntando isso porque eu tenho uma visão em relação às consequências diferentes entre o homem e a mulher por causa desse sentimento de orfandade. Por causa da referência, né? Exatamente. Então, o homem, ele vai se espelhar na figura paterna. Então, ele vai proceder conforme o aprendizado, a convivência, as referências. A mulher, ela vai ter consequências diferentes porque ela tem que se espelhar de uma maneira diferente, mas é o que inspira a mesma coisa. Então, assim, eu vejo no meu pai, eu vou procurar no meu marido. Faço outras projeções. A gente poderia dizer, por exemplo, que muitas mulheres têm relacionamento sentimental, mal sucedido, porque elas entram buscando o pai e não um marido, um companheiro? Muitos casos, sim. Agora, uma coisa que a gente precisa entender a respeito da orfandade é porque o esteio, tanto para o homem e para a mulher, está embasado na rejeição. A rejeição é a grande raiz disso tudo. Porque a orfandade é o quê? São filhos, agora dentro da perspectiva espiritual, e o que a Bíblia fala também sobre isso. São filhos gerados fora da estrutura do casamento, ou seja, fora da proteção, da cerca protetora do casamento. E a Bíblia traz um texto, que é um dos textos que fala sobre isso, está lá em Deuteronômio 23, 2. Diz que nenhum bastardo fará parte da Assembleia dos Santos, nem ainda sua décima geração. Então, essa é uma consequência, o texto que fala sobre os excluídos da Assembleia. Quando nós estamos falando de Assembleia, algumas versões dizem Congregação dos Santos, quer dizer que é justamente isso que a Edelweiss falou. Quer dizer que é uma pessoa que não pertence, ela não consegue pertencer, ou seja, a qualquer lugar onde ela estiver. Isso não quer dizer que Deus as rejeita, não, não é isso. Deus a ama da mesma forma que a ama, ama todas as pessoas. Mas a pessoa se sente como uma intrusa, alguém que não é escolhido, ela se sente tolerado pelas pessoas. E onde ela está, ela não consegue fazer parte. Se nós partimos da perspectiva da família, ela não consegue sentir parte da família, consegue sentir amado pelo pai, consegue sentir amado pela irmã. Mesmo que os demais irmãos, por exemplo, foram concebidos dentro do casamento, se houve depois a questão do acerto, do conceito dos pais, esse filho que foi gerado, ele sempre vai sempre se sentir como não pertencente àquela família. Como muitas vezes alguns filhos perguntam, eu sou filho mesmo da minha mãe? Eu sou filho mesmo do meu pai? E às vezes perguntam. Então assim, porque acho que os pais dão mais carinho, afeto aos outros, ou ao outro irmão, do que a si mesmo. E sempre essa pessoa vai desenvolver uma característica aí sim, da rejeição, de aceitação por não pertencer. Ser aceito, quer fazer coisas para chamar atenção, então são situações que levam a muito desgaste, tanto para pais ou para qualquer outra pessoa. Bom, você que está em casa, você pode dar a sua opinião, 3209-3301 é o nosso Cátia, Central de Atendimento ao Telespectador. Você vai teclar a opção 1, preciso ouvir o atendimento eletrônico até o final, para que a sua participação seja registrada. Também pelo telefone ao vivo, 3253-3320, você fala diretamente com a nossa direção do programa e deixa aí seu comentário, o seu testemunho. Para o Twitter você pode encaminhar para arroba clínica da alma e também nosso e-mail clínica da alma arroba redesuper.com.br Nosso tema de hoje, orfandade e a gente quer conhecer a sua opinião. Você tem sofrido com esse sentimento de orfandade, mesmo que seus pais sempre estiveram e ainda estão próximos de você, mas você sempre se sentiu seguro ou não, você sempre se sentiu amado ou não no relacionamento, na sua filiação. Então, dê sua opinião e a gente vai registrar aqui e com certeza vai edificar muitas pessoas. Eu queria só aproveitar a participação da Eduvaz hoje, que a Eduvaz tem uma experiência não só como terapeuta, como psicólogo, mas também por algum tempo ela também foi coordenadora de casas de abrigo. E ela tem essa experiência de conviver com o órfão espiritual, o órfão literal e ver esses dramas e as lutas dessas crianças e jovens. Os nossos abrigos, os abrigos brasileiros realmente estão carregados de órfãos, não é, Eduvaz? Sim, ou por morte, ou por abandono, ou por uma própria determinação jurídica, as crianças ficam institucionalizadas sem os pais. Então, os profissionais ali, eles vão fazer o papel e acontece algo curador, que você manifestando amor, acolhimento, aconchego, isso ameniza, sabe, a vivência dos traumas, traz um alívio para a dor emocional dessas crianças. Eu vi uma matéria recentemente onde animais estão sendo tratados com bichinhos de pelúcia, porque ali eles se abraçam, têm aconchego e traz uma firmeza para eles. Eu ouvi você falar, eu vejo que você é bastante positivista em relação a essa questão dos abrigos. É claro que cada caso é um caso, tem casos que você tem que tirar a criança do convívio familiar, porque o convívio familiar está trazendo mais malefício para ela do que benefício. Mas você não acha que precisa se melhorar muito ainda, não é o nosso tema principal aqui, obviamente, a questão dos abrigos, mas toca no nosso tema que é a questão da orfandade? Você não acha que muitos casos, esse sistema sociopolítico, se eu posso colocar assim, de cuidado, de acolhimento dessas crianças que precisam de um amparo, e o Estado se responsabiliza por isso, por essa tutela, você não acha que ainda falta muito, porque isso torna pior a dor do órfão? Porque durante muito tempo eu visitei abrigos, a gente até apoiava abrigos quando eu pastoreava aqui na Grande BH em Igarapé, uma congregação da Lagoinha, e a gente via ali muitos órfãos, era muito comum ver filhos de presos, às vezes o pai estava preso, a mãe não dava conta de cuidar de três, quatro filhos, e aí o Estado intervia e levava essas crianças e botava num abrigo. E a impressão que eu tinha é que a dor dessas crianças é como se reforçassem para elas que elas eram órfãs. Um caso recente que eu fiquei sabendo, semana passada aqui em Belo Horizonte, conhecimento nosso aqui da igreja, de uma mãe que veio do interior para tratar, ela tem duas filhas, a mais nova estava com a enfermidade, que precisava ficar internada no hospital aqui municipal, pertinho da gente, e ela não tinha com quem deixar, porque não era da cidade, era do interior, não tinha ninguém para olhar a criança lá no interior, precisou trazer a outra também, a filha um pouco mais velha. E estava ficando com as duas dentro do hospital, a doente, que estava ali sendo tratada, e a outra que não tinha problema nenhum, mas não tinha onde ficar. Alguém denunciou isso para o conselho tutelar, o conselho foi lá e pegou a menina, levou para o abrigo, e está agora essa mãe com a filha no hospital e a outra no abrigo, sem saber o que fazer. Quer dizer, foi meio que uma orfandade imposta. Você não acha que esse sistema, ele piora ao invés de ajudar? É muito cruel, tem muitas histórias tristes, mas as histórias existem, e se eu consigo transformar as oportunidades que eu tenho, em algo que seja edificante para mim, resolve a questão. Então, assim, é do Estado, são filhos do Estado, mas é a condição que se promove para este cuidado. Agora, a orfandade, ela existe mesmo sem eu estar nessa situação de abrigamento. Então, assim, todos nós temos que lidar com esses sentimentos que nos são gerados. Eu quero citar, assim, um exemplo de quem viveu a orfandade sendo, assim, rejeitado no nascimento. Uma senhora que atendi na Clínica da Alma, bem idosa, terceira idade, tinha sido jogada no lixo quando nasceu, ainda com um cordão umbilical. E ela foi comida por bichos, e ela tem as cicatrizes no corpo, porque ela estava sendo comida por bichos. E ela viveu todos os anos da vida dela muito infeliz. E ela teve uma história muito triste, porque ela foi encontrada por mendigos, um bando de mendigos. Então, ela não teve quem fizesse o papel de pai ou o papel de mãe. Ela conviveu num agrupamento de pessoas que sobreviviam na mendicância. A gente já estava cheia de problemas. Então, assim, é pior do que estar institucionalizado no abrigamento. Mas ali houve a escuta dessa história, e quando alguém fala da sua história, dá sentido à vida. E ela falando da história dela, eu ouvi como se eu estivesse ouvindo uma linda história. E passei a minha impressão para ela, porque eu disse, olha, você sobreviveu a tudo isso. Como que Deus tem guardado você desde sempre, te livrou da morte. E liguei essa pessoa ao amor de Deus, o amor de Deus pai. E essa paternidade celeste deu sentido para a vida dela. E ela foi curada de todos os traumas, de todas as inseguranças. Isso numa idade bem avançada na vida. Ou seja, ela viveu todos os anos da vida dela sofrendo muito. Então, não adianta a gente ficar com dó da nossa história. Sabe, se as crianças estão no abrigamento, tem jeito de ser feliz. Está vivendo, vamos prosseguir. Eles são órfãos, mas e nós? Como é que vivemos a perda dos nossos pais, a perda do nosso emprego, a viúves, enfim, tantos outros desligamentos. Eu te fiz a pergunta exatamente para a gente poder pensar o que a gente pode fazer por aqueles que estão ao nosso lado e às vezes até do mesmo sangue da gente, se sentindo órfãos. Porque muita gente pode ter um irmão, um parente em casa, que se sente órfão, tendo crescido no mesmo lar em que essa pessoa que está ali do lado foi criada também, mas não se sente órfão. O que fazer? Ligar ao amor do Pai Celestial. Isso traz sentido para a vida. Porque nós vamos ter a nossa identidade, que é pertencer a Deus. Então, nós somos filhos. E esse pertencimento traz a estabilidade, o conforto. Eu sofri uma situação de que eu tinha que enfrentar uma cirurgia complexa e eu estava com muito medo. E pedi oração ao pastor que orou da seguinte maneira. Pediu a Deus que eu me sentisse como uma criança, como a filhinha dele, desse pastor que estava orando. Que ao atravessar a avenida, movimentada, com muito trânsito, ela se sentia segura porque estava de mão dada com o pai dela. Então, ela não sabia nem o risco que estava correndo por atravessar, mas o pai conduzia, ele protegia e fazia com que ela alcançasse o outro lado da margem. E aquilo, assim, me sustentou porque eu me senti realmente de mãos dadas com o meu Pai Celestial e aquilo me encorajou. Eu enfrentei o que tinha que enfrentar ali no hospital com tranquilidade, porque me sentia protegida por Deus Pai. Traz o sentido, traz o sentido, ter o pertencimento. Eu fiz uma pergunta anterior sobre as diferenças e as consequências da orfandade nos homens e nas mulheres. Aí falamos bastante das mulheres aqui. Mas no caso dos homens, vocês não acham, por exemplo, que esse sentimento de agressividade, comportamento de agressividade, pela falta que a segurança promovida pela presença paterna traz? Esse sentimento, então, de falta de segurança não gera, em muitos casos, agressividade? A gente tem visto tantos casos na televisão de agressividade. Hoje mesmo, nós temos uma notícia aqui de problemas que aconteceram no jogo ontem do Cruzeiro e Atlético, onde um garoto de 13 anos de idade foi pego com uma mochila, com foguetes e outras coisas lá, junto com outros adolescentes ou adultos também. Será que esse tipo de reflexo não é a falta também dos pais ou a orfandade manifestando? No caso dos homens. No caso dos homens.